Olá gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Marra, gente, vejam aqui esses produtinhos lindos e maravilhosos, os queridinhos, quem é que não gosta, né, gente, desses produtozinhos da Avon, gente, maravilhosos esses produtos, tanto esse daqui quebra o cabelo, óleo de coco e o óleozinho pro corpo e esse hidratante maravilhoso da linha Encanto, gente, são todos lindos e maravilhosos, mas o que eu quero falar sobre esses produtinhos, gente, é o seguinte, a gente sabemos que a maioria dos produtos vem na caixinha, né, e esses produtos que não vem na caixinha, gente, quando a gente vai colocar junto com os outros, eles costumam a ralar, né, gente, se ralam, aí já vai perdendo aquele brilho de produto novo, né, lembrando, isso não acontece muito, gente, quem é revendedor sabe, né, que às vezes vai desgastando a embalagem do produto e hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, como é que a gente faz pra não acontecer isso, tá bom, gente, olha, tem duas opções que você pode estar fazendo com o seu produto e eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu faço com os meus, tá bom, gente, deixa eu mostrar essa dica maravilhosa, lembrando, tá gostando? Desça aí o dedo no joinha, tá bom, gente, pra dar aquela fortalecida no canal e o YouTube, entender que esse vídeo tá show de bola e repassar pra mais pessoas. Inscreva-se se você não foi inscrito, tá bom, gente, e você que já foi inscrito, muito obrigada e vamos lá mostrar pra vocês como é que é essa belezura aqui de deixar os seus produtos mais protegidos. Eu errei. Então, gente, vou estar mostrando pra vocês o que é que eu faço com os meus produtos, tá bom? É, eu, gente, tenho duas opções, eu uso esse papelzinho de fio, sei lá como é o meu nome, é, papel de fio, uma coisa assim, vocês sabem como é o nome, eu me esqueci o nome desse trem aqui. Eu uso ele, ou posso estar usando também esses papelzinhos aqui, ó, esses saquinhos, olha, tá, esses saquinhos são descartáveis, certo? Vocês podem encontrar na papelaria, em algum lugar, é assim que vende essas coisas. Olha aqui, ó, o que é que você pode estar fazendo pra estar protegendo o seu produto, gente, é muito simples. Vejam aqui, olha, e desse jeito aqui você pode até revender pro seu cliente, tá bom? Então, você pega ou você amarra eles aqui, dessa forma, tá bom? Ou você pode estar grampeando ele, isso aí vai depender do, de como você vai querer, tá bom, gente? Lembrando que você pode também estar amarrando com a tirinha dessa, ó, que vai ficar bonitinho, gente, vai ficar fofinho, tá bom? E colocando na sua sacolinha pra revenda, certo? Mas lembrando, gente, que você pode só simplesmente, já que você quer proteger a embalagem do produto, você só simplesmente amarra assim, ó, e já está protegido o seu produto, tá bom, gente? Então, assim, ele pode estar arraçando no outro, arraçando no outro que não vai ralar o produto, tá bom? E a segunda opção, você pode pegar o fio, esse bicho aqui, que eu não sei como não é, o papel fio, sei lá. Deixa aí nos comentários que eu tô toda enrolada aqui, tá bom? Então, deixa eu destrichar aqui um negócio pra vocês verem, tá bom? Que eu tô falando demais. Já acabei de ver aqui, se chama Película Antianderente. Eu conheci por outro nome aqui, que até eu não tô conseguindo falar. Vejam aqui, gente, é muito simples, você tá protegendo o seu produto, tá? Olha, olha aqui, ó. Deu trabalho, mas deu certo, gente. Deu trabalho, mas deu certo, ó. E deixa super protegido, gente. Assim o seu produto vai conservar mais a embalagem do seu produto e ele não vai perder o brilho dele, né não, gente? Aí você vai tá cortando aqui com a tesoura, tá? Aí ele sai por... Olha aqui, gente, olha como fica show de bola. Aí você escolhe qual dessas duas opções você vai querer, tá? Eu acho que esse daqui é bem mais melhor, né? Mas, se acaso você não conseguir, você pode colocar numa sacolinha dessa e vai tá protegendo os seus produtos, tá bom? Vai tá conservando a embalagem dos seus produtos, tá bom? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa dica, tá? É uma dica muito útil, tá? Vai tá conservando mais os seus produtos e deixando eles novinhos, né? Porque, às vezes, o seu produto é novo, tem uma validade muito boa, mas, às vezes, acaba se desgastando a embalagem, não é verdade? Isso já aconteceu comigo, gente. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou entregar esse produto pro meu cliente e o produto todo ralado? Ele vai pensar o quê? Que esse eu achei no mato? Por tá tão enralado, né? Porque, realmente, eles ralam mesmo junto com os outros produtos. Então, é muito importante você tá embalando o seu produto, tá bom, gente? Olha aqui, ó. Show de bola, tá bom, gente? Gostou? Então, gente, vale muito a pena você deixar aquele joinha, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. E fiquem com Deus. E não se esqueça dessa dica top maravilhosa, tá, gente? Beijos e fiquem com Deus. Tchau.